Olá, olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia-a-dia. Fica comigo é mais um vídeo da sequência de vídeo que nós estamos fazendo falando sobre o hipocloreto de sódio, a base principal do cloroativo e da água sanitária. E nesse vídeo você vai aprender a fazer mais uma mistura para poder estar usando, fazendo uso do hipocloreto de sódio, o 12% numa diluição para poder estar usando para o uso doméstico. Lembrando sempre o uso dos IPIs, óculos, máscara e também luvas. E quando for lavar, bota de borracha. Sempre eu gosto de frisar isso para poder evitar acidente, é muito importante. Se você não é inscrito aí no nosso canal da Casa do Sabão, se inscreva agora. É um vídeo todo dia do segmento de saboaria artesanal, formulação cosmética, saliante e dome sanitário. Acabou de se inscrever e aparece no sininho aí. Você clica no sininho para você ser avisado quando está chegando um vídeo novo aí no nosso canal da Casa do Sabão. Então hoje fazendo essa água, essa preparação, né? Essa água preparada para o uso doméstico, para passar pano na casa, para limpar aí a sua casa, passar pano na casa, desinfectar aí a sua casa, o ambiente, seu escritório. Então é uma ótima diluição do hipocloreto de sódio, 12%. Nós vamos estar usando 5 litros de água em 250 ml do hipocloreto de sódio, 12%. Vamos lá então? Colocando a mão na massa. Bom, aqui já está o balde com 5 litros de água, preparado aqui para a gente poder estar adicionando o hipocloreto, 250 ml do hipocloreto de sódio, o 12%, né? Lembrando sempre, pessoal, que esse o hipocloreto de sódio, 12%, você encontra ele em casas que vendem produtos para tratamento de água de piscina, em loja especializada para produtos de limpeza, tá? Ele é de 10% a 12%. Essa quantidade de 10% a 12%, o que significa isso? É de pureza, tá? De pureza do hipocloreto de sódio, tá certo? Ele é um produto extremamente corrosivo, classificação 8, tá? Extremamente corrosivo, classificação 8. Essa classificação que é feita pela Associação das Nações Unidas, a ONU, né? Que é de 1 até o 9, o hipocloreto fica no 8, então ele é bastante corrosivo, tá? Portanto que esse hipocloreto, o 12%, tem uma quantidade só que pode ser transportada por carro de passeios, tá? É uma quantidade aí pequena, não pode ser transportado, não pode ser comercializado em qualquer lugar, porque ele é extremamente corrosivo. Então sempre usa os equipamentos de segurança, tá? Ou sempre, depois de feita a diluição, aí o perigo já é menos, né? E aí já dá essa diluição que ele vai estar fazendo, né? Aqui usando em 5 litros de água, 250 ml, é para poder passar pano na casa, né? Lavar aí o quintal, lavar aí a casinha do cachorro, cantinho de fio com o cachorro para poder desinfetar, né? Desinfectar aí é excelente para matar vírus, bactérias, fungos, nessa diluição aqui, 5 litros de água, 250 ml do hipocloreto de sódio, o 12%, tá certo? O 12%. Na descrição desse vídeo, esse aqui é o quinto vídeo dessa sequência, né? Então na descrição eu vou deixar o link dos demais vídeos falando sobre o hipocloreto de sódio, como fazer a diluição para lavar roupa, como fazer a diluição para a higienização de caixa d'água, esgoto, lixeira, ralos, né? Eu vou deixar os outros 4 vídeos, link deles aqui embaixo na descrição, tá? Vou deixar aqui para facilitar para vocês encontrar, você que procura aí informações sobre o hipocloreto de sódio, sobre como fazer a diluição, eu vou deixar aqui então na descrição embaixo os links dos demais vídeos que nós gravamos aqui da Casa do Sabão, tá? Se esse vídeo te ajudou, deixa aí o seu joinha, não esquece não, deixa o joinha da Casa do Sabão, compartilha esse vídeo para que possa alcançar mais pessoas, tá certo? E quer fazer o nosso curso? Aqui embaixo tem o nosso site, embaixo desse vídeo aqui na descrição tem o nosso site, nosso curso que é com mais de 100 formulações de segmento de saboaria artesanal, formulação cosmética, saneante e domicilidade, onde você aprende a fazer produto realmente que possibilita você a comercializar, a criar uma fonte de renda desse segmento, que é um gigante de oportunidade de renda, viu? Nosso curso hoje que já está em 24 estados e 10 países, transformando vidas com essa atividade tão prazerosa. Aqui embaixo tem o nosso site, tem também o nosso WhatsApp para você tirar qualquer dúvida. Tá aqui então, é só agora molhar o pano aqui e sair passando na casa, é o suficiente para matar germes, bactérias, fungos, fantástico essa diluição aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.